Gente, esse aqui é o doce favorito da minha irmã. Então, eu comprei o doce favorito dela pra entregar pra ela. E vamos ver a reação dela, porque eu nem me lembro a última vez que eu dei um presente pra minha irmã. Eu acho que ela vai pensar que é trollagem. E ela tá na escola e já passou... Nossa, já passou do horário de buscar ela. Eu vou começar a andar um pouquinho mais rápido. Na verdade, eu acho que eu vou correndo, porque eu tô bem atrasado. A escola da minha irmã é essa daqui, agora eu vou ver se ela já foi liberada. Boa tarde, o quinto ano já foi liberado? Já sim. É, eu vim buscar a Giovana Rocha. Ué, ela já saiu. Já saiu? Como assim? Ela já foi, bora. Tá bom, obrigado. Eu já cheguei em casa e eu preciso encontrar minha mãe. Me contar essa necessidade pra ela urgente. O que aconteceu? Mãe, ainda bem que você tá logo aqui. Oi, Rafael. Mãe, olha só, eu comprei o doce favorito da minha irmã, tá aqui dentro. Ah, obrigada. Mas mãe, temos uma emergência muito urgente. O que foi, Rafael? Rafael, que é da sua irmã? É, mãe, você me mandou ir lá buscar ela na escola, não foi? Isso. Então, eu cheguei lá pra buscar ela e ela simplesmente não tava lá, mãe. Como assim? Eu levei ela na escola hoje? É, olha só, eu falei com o porteiro e o porteiro falou, não, meu irmão, não tô aqui. E eu fiquei desesperado porque eu levei ela pra escola de manhã, você lembra? É, gente, nós dois, né, no caso. Rafael, eu vou ligar pra escola. Mãe, isso aí. Não, eu vou ligar pra escola agora. Liga pra escola porque como a irmã vai sumir assim do nada, gente? Ela nem tem permissão pra sair sozinha? Não, ela não pode sair sozinha, ela tem 10 anos. Atendendo, atendendo. Alô? Isso. Oi, tudo bom? É, eu quero saber por que que a Giovana Rocha não estava na escola que o meu filho falava e ela agora não tava na escola. Saiu mais cedo? Quê? Como é que a escola? Por que que saiu mais cedo? Saiu mais cedo. Tá bom, vou esperar. Calma aí, a gente vai lá procurar saber por que ela foi. Procurar? O que é, gente? Não tem informação. O quê? Como é? Calma. Como que a escola não tem informação de quem ela saiu? Mas aparentemente alguém pegou a minha irmã na escola e não tem informação de quem foi. Vocês não podem fazer nada. Tem alguma coisa errada nisso, gente? Tá bom, então. Muito obrigada. Desliga, desliga. Essa escola sabe. Olha só. Rafael, vambora. A gente vai estar assim ruim e eu vou tirar ela da sua escola. Acabou. Eu não quero mais ela nessa escola. Gente, já escureceu e ainda tá chovendo. A gente veio pra cá, pra fora de sombrinha porque a gente tem que encontrar a minha irmã, mãe. Ah, eu não sei, Rafael. O que a gente vai fazer pra encontrar a Giovana? Porque eu não tenho a mínima ideia de onde ela esteja e quando eu encontrar... É, eu tô muito preocupada porque já tá bem tarde e a gente não recebeu nem o sinal dela. E nem ligou, nem mandou mensagem, nem nada. Rafael, pra onde? Pra onde a gente começa? Mãe, olha só. Aqui na frente, ali, temos uma placa. Olha, deixa eu dar um zoom pra vocês e mostrar. Ó, ali na frente tem uma placa que é proibido virar pra esquerda. Então ela deve ser indo pra direita, né? É, provavelmente, né? Então nós vamos seguir pra lá, quer dizer, pra direita e ver se a gente encontra ela lá na frente. Tá, mãe, mas a gente vai andar até quando? Calma. Você pensou na mesma coisa que eu pensei, mãe? Eu acho que eu pensei na mesma coisa que você pensou. Ah, depende. Se você pensou na mesma coisa que eu tô pensando, então quer dizer que você pensou no que eu pensei. Então a gente pensou junto. Então, o que eu pensei é que ficar andando aqui de noite e indo pro lado pro outro na rua, não vai adiantar, Naro. Como que a gente vai achar o lugar que a gente mora é tão grande? Eu também acho, Rafael, porque eu tô perdida. Mãe, a gente tem que fazer uma coisa mais efetiva pra encontrar ela rápido. O quê, Rafael? Eu já sei. Então, galera, algum tempo se passou, nós andamos bastante... Rafael, conta logo o que você quer. A gente já andou bastante. É, realmente. Eu fiz a minha mãe andar bastante, é porque eu queria contar junto pra vocês, junto pra ela. A gente andou tanto que até parou de te ver pra fechar a sombrinha. É, tira essa sombrinha. Então, acontece que a minha irmã já fez uma coisa parecida com essa em outro vídeo, né? Aff, feio mesmo. Você lembra disso? Lógico, mas você fez como? E a gente teve que ir procurar ela e acontece que eu botei um GPS no celular dela pra poder a gente não passar por isso mais. Rafael, por que você não falou isso antes, Rafael? É, é... É, acontece... Agora que ele foi falar isso. É porque eu só lembrei agora, né? Eu sei ficar andando um cado. Mas o que importa é que a gente tá chegando no lugar que a minha irmã tá. Olha só. Eu comecei a seguir ela e ela tá nessa praça que é aqui, mãe. Chegamos já. Ai, Rafael, vamos encontrar logo essa... Então, é só a gente continuar seguindo pra cá. Mas calma, esse lado aqui é qual? É pra ir pra frente, ó. É pra vir pra frente e é nessa praça aqui. Eu acho que é melhor, mãe, em vez de passar pela calçada, a gente entrar na praça e ir procurando. Porque ela pode estar aqui no meio, né? Muito bem, mãe. Por onde que nós vamos começar procurando? Olha, ali tem uns brinquedos. Vamos começar a procurar aqui, olha. Lá no final tem um brinquedo e aqui tem a quadra. E olha o que tem ali na frente, mãe. Aqui são as barraquinhas de comida. Se eu bem conheço a minha irmã... Ela pode estar por ali. Ela vai estar onde tem comida. Porque é uma coisa que ela gosta bastante, convenhamos. Mãe, silêncio, silêncio. Calma, calma. Para aqui. Eu já sei tudo. A minha irmã tá atrás dessa árvore aqui. Até parece que... É sério, sério. Calma, calma. Não fala alto, porque senão ela vai sair, ó. Um, dois, três, dois, um... Achei! Ah, Rafael, para não ver. Ela não tava aqui, não, mãe. É mais fácil. Ela tá dando aquele brinquedo ali escondido. Verdade. É que de noite tá apagado. As barraquinhas de comida estão fechadas. Eles estão limpando. É, porque choveu, né? Eles devem ser fechados, porque... Acho que ninguém gosta de vir pra pracinha chovendo. Não tem ninguém nessa praça. Tá vazio. O que a minha irmã tá fazendo na pracinha de noite chovendo? Bom, parou de ver, né? Mas tava chovendo. Mãe... Tá tudo molhado. É hoje o jogo. Eu tô preocupado. Ó, aqui na barraquinha não tem ninguém. Tem só o pessoal fechando. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Mas minha irmã não tá aqui. Como você vai procurando pra lá? Mãe, eu tô achando que ela pode sim estar em cima desse brinquedo aqui, desse parquinho. O quê? Pega lá. Vai lá. Sobe lá e vê se ela tá lá em cima. Não, mas eu não tenho idade pra subir. Bora, Rafael. Lá tem uma escadinha. Sobe, porque ela pode estar ali por dentro. Vem aí que tem uns lugares que não dá pra ver. Chama ela. Ana? Aqui, eu tô lá. Ai, Rafael. Olha essa irmã. Pelo amor de Deus. Acha logo. Ela não parece estar aqui, não. Olha só. Vê se ela... Ela não tá aqui em cima. Cadê minha irmã, gente? Não tem nenhum lugar pra ela se esconder aqui, né? Aqui em cima do telhado. Não, minha irmã não vai estar aqui. Mãe, daqui eu tenho uma visão boa. Olha só. Ali tem um labirinto. Daqui dá pra ver tudo. O início e o fim do labirinto. Mas eu não acho que ela... Talvez ela esteja ali atrás daquela parede. Mãe, dá uma olhada no labirinto lá. Vai lá, dá uma olhada. Dá uma olhada aí que eu vou dar uma olhada em volta. Aqui na quadra também tá vazio. Eu acho que talvez... Calma. Essa pessoa ali na praça de skate... Mãe! Mãe! Eu achei, mãe! Eu achei! Vem cá, vem cá, vambora! Achamos, Rafael. Vem cá, vamos lá. Gente, essa ali... Eu tenho certeza. A situação tá meio estranha. Deixa eu dar uma olhada. Tem alguma coisa estranha? É aquela blusa do chiste dela que ela tem. Deixa ela virar. Vira, vira. Ela tá meio que vendada. O que que tá acontecendo? Por que que ela tá pulando ali? Mãe, vamos chegar mais perto pra ver direito. Mas ela... O que que tá acontecendo? Por que que ela tá na pista de skate? Se ela nem de skate anda? Vamos lá atrás daquela árvore ali, Rafael. Bom, galera. Chegamos aqui na frente da praça de skate. Espera. Deixa eu dar uma olhada nela. Ela tá... Mãe, ela tá com uma venda preta. Ela tá vendada e não tem ninguém aqui. Olha, volta. Gente, não tem ninguém. Volta aqui. Cadê aqui? Não tem ninguém aqui. Ninguém aqui. O que que ela tá fazendo aqui sozinha? Mãe, isso tá ficando... Ela quer me dar uma boa explicação. Ficando mais estranha a cada momento, a cada segundo. Mas vamos indo devagarinho, chegando perto. Ela tá vendada. A gente pode ir lá na frente dela. Faz silêncio, faz silêncio. Vamos chegar bem perto. Sem fazer barulho. Ela tá vendada, ó. Eu vou chegar na frente dela e vou brincar com ela. Olha, irmã. Será que eu posso encostar nela? Vamos ver, vamos ver. Ela tá ficando pulando. O que que ela tá falando? Ela encostou em mim. Ela encostou em mim. Calma, será que ela percebeu? Se eu vim aqui, 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 se eu vim aqui. Tá encostando. Galera, eu vou fazer uma trollagem com ela, porque ela tá vendada e nem tá me vendo aqui, ó. Eu vou vim aqui e vou puxar o pé dela. Vou puxar o pé dela. Em três, dois, dois, dois. Puxa. É bicho, é bicho, é bicho. Ai, tem bicho aqui. Tem bicho aqui, não tem. Gente, viemos um pouco pra longe aqui pra falar e ela não escutar. Mas eu achei muito estranho. Porque geralmente, se eu tivesse vendado no lugar de noite, chovendo e escuro, e um estranho encostasse em mim, eu ia tirar a venda pra ver. Lógico, ia gritar e desesperar. Por que que ela não tirou a venda? Ela só ficou bicho, bicho, bicho. Isso foi muito estranho, gente. Tô tentando entender realmente, mas eu não entendo. Ela não tá sozinha aqui, porque tem alguém com ela. Pode ir. Pode ir? De onde que veio essa voz, gente? Não tem ninguém aqui, só tem a gente. De onde que veio essa voz? Calma, e a minha irmã, aparentemente, saiu. Tá brincando de gatomia. Gente, que história é essa? Mãe, vamos falar com ela. Que história é essa de gatomia? Vamos lá. Pai? Ai, não acredito. Eu não acredito. Pai, você tava aí o tempo todo. Por que que você... Gente. O que vocês tão fazendo aqui? Eu não tô acreditando. Pode ir sair brincando. É brincar, ué. Giovana, você saiu da escola sem avisar e a gente aqui é preocupado e você sentado sem falar nada com a Gerê. Ué, eu tava sentado. Eu te avisei. Eu te avisei e tal. Eu avisei a sua mãe que ia pegar a Giovana pra brincar aqui na praça, que ela tirou nota 10 em todas as provas. Ia vir brincar. Aí vocês chegando aqui pra mim e vocês estavam fazendo alguma trollagem ou fazendo algum story, alguma coisa. Pai, mas a gente tava aqui todo preocupado com a sua sua irmã vendada, porque ela sumiu de repente em mente e você ficou quietinho aqui sentado e não avisou nada pra gente. Pai, eu tava brincando de gatomia. Tu acha que eu ia perder a brincadeira? Você tava rindo da gente, né? Fala a verdade. Rafael, me escuta. O quê? Eu lembrei. Ah, não, 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 não. Lavei, não acredito. O que que foi, mãe? O que que foi? O meu pai tinha combinado comigo que ia pegar a sua irmã mais cedo e ia trazê-la pra brincar, só que eu esqueci. Ah, mãe, a gente veio. E mandei você ir buscar ela na escola e a gente fez esse estardalhaço todo, correu atrás dela na rua. A gente saiu andando na chuva de noite no frio. Eu não acredito. Eu esqueci, Rafael. Olha, eu acho que agora você vai ter que pagar um McDonald's pra todos nós porque você fez isso na boi. Esse mal entendido. O que 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 você acha? Eu não vou pagar nada. Tchau, tchau, tchau. Eu até pago, mas se esse vídeo tiver 10 mil likes... Deixa seu like!